Olá, tudo bem? A Palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 2 Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Eu sei que muitos crentes desperdiçam seu poder de oração, contando ao Senhor como é pesado para eles lidar com essa ou aquela pessoa, e acabam enumerando todos os males diante do Senhor. Mas quando se aprende a conhecer o Senhor no louvor, surge a gratidão por todos os irmãos. Paulo escreve aos filipenses, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Os filipenses eram bons cristãos, bem orientados e fiéis, que apoiavam Paulo. Por isso você poderia dizer que era fácil para Paulo agradecer por eles. Segundo o princípio, se você for bom para mim, eu serei bom para você. Mas Paulo também agradeceu por irmãos difíceis e indesejáveis. Vemos isso na primeira carta aos coríntios. Os coríntios haviam crescido muito pouco na sua vida de fé. Paulo teve muito trabalho com eles e teve de admoestá-los seriamente, mas ele começou a dar graças pelos coríntios. Porém, o que havia na vida dos coríntios que merecia agradecimento diante do Senhor? Pois havia muita contenda, disputa, inveja e difamação na igreja de Corinto, e a mesma até havia atacado a Paulo. Então, que razões havia para dar graças, a propósito da sua graça de Deus? Mesmo no crente mais problemático, ainda se encontra o melhor, a graça de Deus. Deus Israel te abençoe. Shalom. Música Amém.